São 11h28, você que está chegando agora, acompanha mais um bloco do programa da comunidade, seja muito bem-vindo. Você que está em Tefé assistindo a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Alô, Teféense, aquele abraço especial da equipe do programa agora para todos vocês que estão aí ligados no SBT. Obrigado a você também que está em Parintins, em Parintins e nós temos a equipe do programa da comunidade que faz a edição local do Agora. Nosso correspondente Tadeu de Souza e sua equipe estão todos os dias nas ruas, coletando as informações e as denúncias da comunidade para as edições locais de todos os dias do Agora. Parintins, Márcia Lasmar. Amaral, vamos dar um beijo especial ao pessoal de Quari também, que está acompanhando agora toda a programação aqui da TV em Tempo e está assistindo com toda certeza o programa da comunidade. Solta a sirene, Ricardo, e vou embora para a ronda policial do programa da comunidade. Ontem à tarde, policiais da Força Tática prenderam o Amaral em flagrante o colombiano Carlos Hernandes Rodrigues Patinho. Pois é, Márcia Lasmar, com ele a polícia apreendeu um revólver calibre 32 com numeração raspada, munições intactas e três porções de cocaína. O detalhe é que o traficante ainda revelou à polícia que escondia 123 porções de maconha e cocaína em uma balança de precisão em uma casa no Mauazinho, zona leste da capital. O caso foi registrado no 29º Distrito Integrado de Polícia e o Carlos Hernandes vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Vai se arrepender um bocado pelo crime que cometeu. É mais um traficante que fazia a distribuição de drogas no Mauazinho, uma área considerada vermelha e que, pela atuação de homens como esse aqui, é uma área de risco social. Com a saída dele, Márcia Lasmar, com a prisão dele, muitas famílias vão dormir mais sossegadas no Mauazinho. E, Amaral, sabe o que chama a atenção da gente aqui? O feeling dos policiais. Os policiais, quando pararam o colombiano que acabou sendo preso, ele estava nervoso, meio assim, com uma atitude suspeita. Os policiais foram lá abordar e acabaram descobrindo que se tratava de mais um traficante de entorpecentes. Mas, nesses casos de tráfico de drogas, eu não posso deixar de fazer referência, não posso deixar de mencionar a responsabilidade dos moradores e, principalmente, de fazer denúncias e colaborar com a polícia com traficantes como estes aqui. Esse aqui é considerado um traficante pequeno porte. Ele está ali nas esquinas, nas ruas, trabalhando e levando muita infelicidade e muita tristeza para as famílias amazonenses com muita droga e corrompendo os jovens. Mas, para ele, aqui, já era, vai ser preso e vai responder processo por tráfico de entorpecentes. Amaral. Muito bem, vamos em frente com a ronda policial. São 11 horas e 30 minutos. Um homem foi executado com vários tiros no Armando Mendes, zona leste de Manaus. Reinaldo Cunha Ferreira estava em frente ao mercadinho quando dois homens, em uma motocicleta vermelha, pararam e atiraram contra ele, Márcia. Ele já chegou na hora ali, tentou-se fazer um atendimento, mas ele não resistiu e morreu no local. A perícia coletou pistas que podem levar aos assassinos. As testemunhas que estavam no local acabaram tentando, conseguindo anotar aí a placa da motocicleta e descobriram que a placa que foi anotada e que já está em posse da polícia não contém nenhuma restrição de roubo nos bancos de dados aí do departamento de trânsito. É importante essa informação porque chega-se a propriedade da motocicleta e para se chegar até os autores dos disparos é questão de tempo. Quem está investigando o caso é a delegacia especializada em homicídios e sequestros, Amaral. E essa mesma delegacia que tem números em relação a casos como esse aqui, um caso clássico de execução e que pode ter ligação com o tráfico de drogas porque segundo a mesma especializada em homicídios e sequestros, oito de cada dez casos de execuções como esta que nós estamos mostrando aqui tem ligação com o narcotráfico aqui na capital, Márcia. Vamos seguir com a ronda policial do programa da Comunidade, Amaral 11,32. Um homem ainda não identificado morreu depois de trocar tiros com a polícia. Ele estava rendendo o mototaxista, fazendo o mototaxista de refém no Nova Cidade, quando a polícia o abordou e mandou que ele parasse a ação, mas ele reagiu. Ele estava armado com um revólver calibre 38, acabou reagindo, trocou tiros com a polícia e foi morto, Amaral. Exatamente. Ele foi baleado no local ao reagir. O mototaxista que estava com ele não se feriu e o caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia do Nova Cidade. É um caso que chama bastante atenção. Essa imagem mostra uma das marcas de bala na viatura da polícia militar que atendeu a ocorrência e que soube agir rapidamente em mais este caso da nossa Ronda Policial. São 11 horas e 33 minutos em Manaus. Ligue e participe. Faça a sua denúncia. O programa agora é o programa da sua comunidade. Faça também a sua reclamação pelo nosso número do WhatsApp. Sabe aquele flagrante que você tem aí na sua rua? Aquele buraco que está lhe incomodando? Aquela quantidade enorme de lixo? Faça aquela foto. Envie para a gente pelo WhatsApp. Essa denúncia chega aqui e a gente sempre dá uma resposta para você em forma de reportagem. 11 e 33. Ligação. Na linha do programa agora, direto da Zona Leste. A ligação vem do São José. Olá, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia. Falo com a dona Maria da Glória. Dona Maria da Glória, seja bem-vinda ao programa agora. Obrigado pela sua audiência. Qual o motivo da sua ligação? Sou o Fonzola, número um do programa. Opa, muito obrigado. Não perco nenhum. Eu gosto é... Sabe o que é, meu amigo? É aqui na rua Janauacá, no São José 1. A pessoa acomoda seu lixo no saco, tudo direitinho dentro de caixa e põe para o lixeiro passado aqui. Graças a Deus, eles passam todo dia aqui. Só que vê, meu irmão, os catadores de papelão, de saco plato, eles rasgam todos os sacos e o caixa joga o lixo todo no chão. Com o chão. Tudo, eles vão fazer tudo no chão. Quando dá um vento, meu irmão, é lixo para todo lado. Aí depois o cachorro pega o corpo. Mas são eles, eu já vi, só não peguei a placa do carro. Mas eles rasgam tudo, joga tudo no chão, espalha para um lado, espalha para outro. Vão passando, vão levando e a gente fica na imundície de novo. Então vê se vocês fazem alguma coisa assim, uma pelo que é esse cara, para eles terem um pouco de responsabilidade, tá, meu amigo? Muito bem, dona Maria da Glória. Obrigado pela sua audiência de todos os dias e pela ligação. A senhora faz muito bem em ligar para a gente e relatar esse problema. Na verdade é um problema sério, Marcelo Asmar. Sabe por quê? Porque no São José existe uma cooperativa de catadores de lixo. Esses catadores têm um papel importantíssimo. Eu diria um papel fundamental no que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos na cidade de Manaus. Qual é o papel deles? É fazer a separação de todo o lixo, de todo o resíduo que é reciclável. E transforma aquilo que simplesmente ia parar no nosso aterro controlado em renda para essas famílias. O problema, segundo a dona Maria da Glória, que ligou para a gente lá do São José, é que alguns catadores param em frente às casas para fazer ali a seleção do lixo, acabam rasgando os sacos e deixam o lixo espalhado no momento em que vão fazer a seleção. Esse problema é sério, porque esse lixo cai na rua, é levado pela água da chuva, em top bueiro, a gente já sabe onde vai dar esse problema, Márcia. Amaral, sabe o que eu vejo aí nessa situação? É a gente tentar lidar um pouco com toda essa problemática social. É um problema social. Eles estão precisando do papelão, precisam catar além do papelão, catam latinha também, vidro e tudo. Vamos tentar trabalhar de uma forma, como o Amaral muito bem eu disse, de fazer essa gestão do lixo, fazer essa divisão. E de alguma forma, até que o poder público ache um meio de lidar com essas pessoas, sei lá, coloca um aviso. Eu não sei, Amaral, uma ideia que eu estou tendo aqui, quanto cidadã também aí de Manaus, né? Coloca um saco ali, separa o teu lixo em casa, faz um saco, papelão, vidro, latinha, para que ele já chegue ali e saiba, olha, aqui está separadinho para a gente, para poder a gente ajudar. É uma forma que a gente tem também de colaborar e fazer essa seleção de lixo. Muito bem o que você falou, Marcelas, mas é necessário que a cooperativa de catadores tenha essa comunicação com os moradores. Sabe como é que funciona? E isso funciona muito bem. É chegar ali na casa, bate na porta e diz, Dona Maria da Glória, tudo bem? Eu sou catador da cooperativa aqui do São José. A gente passa aqui na sua rua três vezes por semana para selecionar o lixo que pode ser reciclado. O que a senhora acha de ajudar a gente? Separando o que for papelão em um saco, o que for alumínio em outro. Dessa maneira, a gente vai ter a garantia de renda e mais ainda, a senhora vai estar colaborando para o meio ambiente, porque esse resíduo não vai mais parar no aterro controlado de Manaus. Ou seja, é uma questão de comunicação, como disse a Márcia Lasmar. O trabalho dessas cooperativas, volto a dizer, é fundamental, mas precisa ser melhor organizado para evitar conflitos como esse que a telespectadora acabou comunicando para a gente direto do São José. Obrigado, Dona Maria da Glória, pela audiência de todos os dias. Um abraço para a senhora e para todo mundo que acompanha o programa da comunidade aí no São José. A gente sai da Zona Leste de Manaus e vai para Iranduba, o maior distrito, Cacau Pereira. 11h37 é mais ligação na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Edplan. Com quem? Com a Edplan. Está ruim a ligação. Me ajuda aí, Edicélio. 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 Edicélio, seja bem-vinda ao programa da comunidade. Um bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aí no Cacau Pereira. Eu queria que você explicasse o motivo da sua ligação. O nosso motivo da ligação é a enchente de novo. Porque todo ano é isso. Para fazer essas pontes, eles só deixam para fazer as pontes quando a água está dando no nosso joelho. Aqui já tem gente filhada. A gente tem as varas, mas não tem as salvas. E o governador, na eleição, ele veio aqui na entrada da rua Sete e disse que a gente não ia passar mais essa enchente aqui que ia tirar a gente desse sofrimento. E até agora nada. Ele disse, minha senhora, se eu não tirar você, você me chama de mentiroso em rede nacional. Porque ele é um mentiroso. Porque ele não tirou e a gente está confiando de novo. Então ele está se olhando aqui para vir e fazer a ponta para nós passar aqui. São direitos nossos. Qual é o seu bairro, Dona Edicélio? É aí no Nova Veneza? Nova Veneza. Nova Veneza? É. Exatamente. Olha, essa questão do Nova Veneza não é de hoje. São 11h39. Agradeço a ligação da telespectadora do Cacau Pideira. Aliás, nós temos mostrado ao longo das edições do programa agora problemas sérios de infraestrutura. Quando a gente fala de problema de infraestrutura, vamos ser mais claro no que isso implica a vida da população em prejuízos. É buraco, é lama, é mato, é lixo, é falta de água potável, é energia que falha o tempo todo, é gente vivendo com energia clandestina. E no Cacau Pideira, esses problemas se reúnem de tal maneira e se agravam com a cheia do Rio Negro. De um lado e de outro do Cacau, os moradores passam por esse problema. O Nova Veneza é um bairro antigo. E olha, a questão é muito mais séria do que essa, porque não adianta colocar a culpa no governador que assumiu um dia desse. Não adianta colocar a culpa nem no prefeito Schinaik. Não adianta nem colocar a culpa no prefeito Schinaik, porque esse coitado, eu não sei o que acontece que ele é incapaz de fazer alguma coisa pelo Cacau Pideira, então não vou nem mais falar a respeito disso, porque como dizem os antigos, é malhar em ferro frio. Não adianta nada. Portanto, olha só, o Nova Veneza passa por esse problema de alagamento, não é de hoje. É um problema sério. Existia um projeto para reestruturar aquela área ali do Cacau Pideira. Eu fico me perguntando por que dentro desse projeto tinha verba aprovada e isso já faz oito anos. Tinha verba aprovada, tinha projeto aprovado, faltava execução. Faltava contratar a empresa e simplesmente executar a obra. Não fizeram exatamente nada. Morador do Nova Veneza, morador do Cidade Nova, morador do Mutirãozinho, do Alto de Nazaré, moradores do Cacau Pideira hoje vivem à sombra do abandono. Um abandono sério que inclui todos os poderes. Governo estadual, governo municipal, governo federal, todos se cruzam diante de uma situação que é latente e que penaliza milhares de famílias do Iranduba. O que falta para resolver o problema? Falta responsabilidade. Falta o prefeito realmente voltar ao Cacau Pideira e dizer, olha, a gente vai começar a trabalhar aqui a partir de hoje. Como, por exemplo, lá no Nova Veneza, agora eu vou começar a falar disso, porque lembrei aqui, no Nova Veneza, Marcelo Asmar, recentemente teve um acordo dos moradores do Nova Veneza com a prefeitura de Iranduba para construir as passarelas. Os moradores se encarregavam de colocar aquilo que a gente chama de barrote, que é aquela parte suspensa ali, aquelas vigazinhas de madeira ali, os barrotes para colocar, a prefeitura daria as tábuas para construir a passarela. Os barrotes estão lá todos enfiados, aguardando as tábuas da prefeitura. Até hoje, não apareceu uma tábua sequer. Sabe o que vai acontecer? Os moradores que já são de baixa renda, que já não têm uma renda razoável para sobreviver, vão ter que fazer coleta, vão ter que fazer vaquinha, vão ter que fazer mutirão, continuar esse trabalho para não andar no meio da água. Problema seríssimo. Aí, a gente está falando de um tipo de infraestrutura. Quando eu comecei esse comentário, falei também de energia elétrica. Outro problema. Meu irmão, tem linhão de Tucuruí, tem linhão de Itaboraí, tem linhão de Tantuduí, mas não tem energia. O que é que adianta ter linhão e não ter energia? Fico me perguntando aqui, cadê as obras estruturantes para fazer com que a energia chegue nesses locais mais distantes? É um problema sério, é outro problema seríssimo. São 11h43, tem mais ligação de Iranduba. Na tela do programa da comunidade, o telespectador participa ao vivo com a gente. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Arnaldo. Seu Arnaldo, seja bem-vindo ao programa agora. Qual o motivo da sua ligação, seu Arnaldo? É o seguinte, se eu tenho uma filha, se eu tenho umas pessoas que moram aqui, de lado do cemitério do Iranduba aqui, então se as contas de iluminação pública que vem na conta de luz, elas vêm muito altas, de R$ 17,00 demais, onde não tem nem uma lâmpada nos postes. Não tem uma lâmpada no poste aí próximo ao cemitério de Iranduba, mas vocês estão contribuindo com a iluminação pública e iluminação que é bom? É, R$ 17,00 vem na conta só de iluminação pública, né? Muito bem, seu Arnaldo. Obrigado pela sua ligação. É mais uma denúncia que vem aqui da região metropolitana, do município de Iranduba, onde chega o sinal da TV em tempo e onde sempre a gente está presente mostrando as reclamações dos telespectadores, as reclamações dos cidadãos de Iranduba que já estão cansados dessa ausência de infraestrutura. Esse é um problema seríssimo. Não é privilégio de Iranduba. Acontece em Manaus? Acontece. Mas é denunciando que a gente vê mudanças. Como, por exemplo, essa que o seu Arnaldo fala pra gente, o Marcelo Asmaio, que é seríssima. Ele paga R$ 17,00. Veja bem, R$ 17,00 é um impacto enorme para o trabalhador assalariado. É um impacto enorme. Ele deixa de fazer muita coisa. E aí ele contribui com R$ 17,00 para a iluminação pública de onde ele mora. O problema é que ele contribui, mas a prefeitura não retribui. E essa taxa é administrada pela prefeitura. E como é que a prefeitura tem que retribuir? Colocando iluminação pública. Em muitos casos, isso acontece lá no Iranduba. Já vi em diversas ruas o próprio morador, que já contribui com a taxa, que já paga uma tarifa altíssima, puxa um bico de luz. Essa expressão, Marcelo Asmaio, puxa um bico de luz, bota na frente da casa ali próximo ao poste, pra ter iluminação pública. Sabe, a gente fala dessa maneira porque entende que quando se coloca uma iluminação pública, aliás, existem estudos comprovados que esse tipo de iluminação tem impacto direto na redução da criminalidade, em pequenos delitos, em pequenos assaltos que geralmente acontecem onde não tem energia. E lá em Iranduba, o telespectador tá dizendo, meu amigo, aqui perto do cemitério, eu pago R$ 17,00 pela iluminação pública, eu contribuo mensalmente com R$ 17,00, que faz uma diferença enorme no meu salário, na minha renda familiar, e não chega ninguém pra colocar uma luz no meu poste. E faz isso com muita razão. Amara, olha, vou te falar uma coisa aqui. Esse é dinheiro que não tem que ser retirado do particular. Só pra gente encerrar esse assunto, é importante dizer que a taxa, que é o que é cobrado, é uma espécie de imposto cobrado pelo governo, ele é de serviços colocados à disposição. Se esse serviço não está à disposição e o valor está sendo cobrado, cabe, inclusive, se for o caso, juntar todo mundo e moveu uma ação contra a prefeitura. É importante dizer isso aqui. Busca a defensoria da localidade, busca o advogado que estiver lá em Iranduba e toma providência, porque não é justo que nenhum particular pague taxas, impostos ou contribuição de melhoria para o governo e o governo não dá contraprestação ao que cabe a contraprestação, que é no caso da taxa. São 11 horas e 46 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, tem mais telespectador no programa da comunidade, Amaral Augusto. Ligação que vem do ramal do Brasileirinho aqui na capital amazonense. Alô, bom dia! Bom dia! Eu sou aqui do ramal do Brasileirinho, do 8. Daí as máquinas passaram aqui, né, pra ajeitar. Em vez de ajeitar, fizeram esculhambar mais. Rasparam, não jogaram areia. Como choveu, ficou muito melado, tá cheio de lama, liso. E eles passaram também com a máquina em cima da ponte, que tem uma ponte, né? Esculhambou, quebrou as salvas. Nós estamos ficando quase sem como passar por cima das pontes. Quem tem carro, daqui mais um dia não consegue mais nem passar, porque quebrou várias salvas e pão que tem, né? Daí a gente queria ver se você pode ajudar a gente. Muito bem, obrigado pela sua ligação telespectadora, denunciando uma obra que era pra melhoria e que acabou aumentando o transtorno no ramal do Brasileirinho. É denúncia que vai, certamente, chegar aos ouvidos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável por essas obras ali, na zona leste da capital amazonense. direção do programa Agora, a produção do Agora, já está entrando em contato com a Seminf pra saber o que aconteceu. E, diretor, se a Seminf não responder, a gente manda uma reportagem lá pra saber o que está acontecendo. 11h48, ligação ainda vem da zona leste. Jorge Teixeira, obrigado pela audiência. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Alô. Oi. Muito bem, não quer se identificar, não tem problema. Qual o motivo da sua ligação? Melhora o retorno aqui no estúdio? Está ruim demais a ligação. Vamos tentar refazer a ligação, Marcia Lasmar, daqui a pouco. A gente tenta um novo contato com o telespectador do Jorge Teixeira. O assunto era segurança pública, muito nos interessa. E a gente fala com a telespectadora depois, quando reestabelecer a ligação com melhor qualidade. Marcia? Amaral, a gente vai aproveitar enquanto a telespectadora liga as linhas e avisar pra você que as linhas do programa da comunidade estão liberadas pra você ligar e participar. Enquanto você liga, a gente vai atualizar informações de Parintins. Olha só o que Tadeu de Souza está trazendo pra gente. Já como se não bastasse tudo que já acontece em Parintins e todas aquelas prisões, agora tem dinheiro falso circulando na ilha. Menores foram apreendidos com pelo menos 300 reais em dinheiro falso. E quem vai trazer as informações pra gente é o nosso correspondente lá, Tadeu de Souza. Olá, Tadeu. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos que acompanham o programa da comunidade. Nós estamos aqui no terceiro DIP, em Parintins, onde a polícia militar apresentou cerca de 300 reais em notas falsas. Há um derrame de dinheiro falso aqui na ilha Tupi da Marana. E, para a surpresa de todos, o dinheiro estava com menores. Crianças de 12, 13 e uma adolescente de 15 anos estavam distribuindo esse dinheiro falso aqui na cidade de Parintins. A delegada Ana Denise, que está investigando o caso, disse que a polícia está querendo descobrir quem está por trás desse derrame de notas falsas. É, nós recebemos os menores, né, e eles foram ouvidos, na versão deles encontraram esse dinheiro no chão, né, então nós temos que investigar melhor pra saber de onde eles adquiriram. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Só faltava essa, derrame de dinheiro falso na ilha, Amaral. 300 reais encontrados no chão, 300 reais em dinheiro falso. Isso é só, eu acho que isso é só a ponta do iceberg. É óbvio que onde tem esse dinheiro, de onde foi tirado esse dinheiro, deve ter muito mais. E aí é assim, de aquele cuidado que se deve ter com notas grandes, notas graúdas, de 50 reais, de 100 reais, com relação a essa falsificação, que é andar com dinheiro falso, ter dinheiro falso em mãos, também é crime. Federal. Você precisa ter, é crime federal, você precisa ter cuidado com isso. principalmente, mesmo que você não saiba, ah, eu não sei de onde veio, nem pra onde vai, não tem essa justificativa não. Viu que o dinheiro tá falso, procura imediatamente uma delegacia, de repente recebeu, diz de onde é que recebeu, tem que fazer a denúncia, tem que instaurar, tem que fazer a ocorrência numa delegacia aí do local onde você mora, do local onde você encontrou o dinheiro e tomar as providências. Porque ter em sua posse dinheiro falso é crime, viu, Amaral? Agora, Marcelo Asmar, deixa eu mostrar aqui pro telespectador que nos assiste em Parintins e aqui na capital também, fazer um alerta também aos comerciantes, que rapidamente, às vezes ali, tá com uma fila enorme de gente pra atender no mercadinho, na padaria, acaba pegando uma nota dessa e nem se percebe que trata-se de uma nota falsa, de uma falsificação grosseira. O real é um dos dinheiros mais seguros. É a quinta moeda mais segura do mundo, porque tem chaves de segurança e de identificação que não permitem a falsificação. Portanto, essa aqui, por exemplo, é uma falsificação grosseira, onde a nota de 50 reais foi impressa em papel A4, olha. Dá pra ver aqui até a falha da impressão, que revela pra gente que embaixo tá o papelzinho branquinho, papel grosso, papel ofício, ó. Tá aqui embaixo, ó. Então, é uma falsificação grosseira que facilmente o comerciante que tem experiência vai identificar. E identificando, tem que notificar a polícia. Tem que notificar a polícia, porque isso acaba passando desapercebido e penalizando muita gente, dando prejuízo em muita gente que trabalha no comércio. Portanto, você que é comerciante em Parintins, fique atento. Fique atento. Agora, outra questão que eu queria dizer aqui, é que esses menores em conflito com a lei que foram apreendidos em Parintins, que disseram ter encontrado esses 300 reais no chão, eles vão ser ali inquiridos mais uma vez pela delegada, que tem muita experiência e vão acabar falando. De onde é esse dinheiro? Qual a origem dessa falsificação? E aí, é o momento em que a polícia vai agir pra pegar as pessoas responsáveis por essa grosseira falsificação que tenta levar fraude ao comércio de Parintins. 11h53, vamos em frente com um agora. Vem aí, Marcela Asmar. É dica pra você que nos acompanha, Marcinha. Amaral, deixa comigo. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Veja como funciona. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente. E em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema. Ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. A inovadora fórmula de Imecap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Imecap Hair é indicado no combate e prevenção à queda de cabelo para homens e mulheres. Comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imecap Hair. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Imecap Hair, você encontra Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11h54, já já depois do intervalo, agora mostra os esforços do governo para fazer com que as pessoas optem pelo gás natural veicular. Essa transformação que acontece no veículo ainda é muito cara, mas parte desse valor vem sendo subsidiada pelo governo como incentivo ao uso desse combustível sustentável. A gente volta já já, 11h54. A gente volta já, 11h54. A gente volta já, 11h54.